Eu quero ver você sorrindo Eu quero ver você dizendo que por toda a vida também vai me amar E quero mesmo na distância, no momento exato, eu saber voltar Eu quero ver você sem medo, sem guardar segredos sobre o nosso amor Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você sorrindo, sempre me pedindo para me dizer Que não existe no meu mundo outro amor profundo a não ser você Eu quero ouvir você dizendo que por toda a vida também vai me amar E quero mesmo na distância, no momento exato, eu saber voltar Eu quero ver você sem medo, sem guardar segredos sobre o nosso amor Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar Eu quero ver você por perto, no momento certo que eu precisar